Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manu e hoje eu queria começar através desse vídeo um novo quadro aqui no meu canal que é sobre resenhas de produtos, tá? Eu sei que aqui no meu canal eu falo bastante sobre minha casa, principalmente, né? Sobre alguns pontos da minha vida e eu queria trazer para vocês também algumas resenhas de alguns produtos que eu uso, tá? Eu sou do tipo de pessoa que antes de comprar alguma coisa ou até quando eu já comprei, eu pesquiso assim no YouTube, principalmente, resenhas para ver sobre aquele produto, sobre o que ele é, o que ele não é. Eu tenho esse costume, então eu queria muito também fazer parte dessas pessoas que ajudam outras através de resenhas, de comentários sobre esses produtos. Então, como eu gosto muito da área da beleza, gosto muito de me cuidar e tudo mais, eu estou testando uns produtinhos de cabelo e hoje eu vim aqui mostrar para vocês esses produtos e falar um pouquinho sobre eles, tá? Eu já mostrei para vocês essa marca OX, né? Que está aqui no título também, vocês já viram. Já mostrei ela lá no meu Instagram e muitas pessoas utilizam essa marca e eles sempre estão fazendo lançamentos de novos produtos e tal e eu acabei comprando um kitzinho de shampoo e condicionador novos, que são lançamentos e eu vim aqui mostrar para vocês e comentar sobre o que eu achei deles. Então, pessoal, não se esqueçam de curtir, de comentar o vídeo, de compartilhar, de se inscrever também no meu canal, a gente está quase chegando a 3 mil seguidores, espero logo, logo chegar a esse número, tá? E comentar aqui embaixo se vocês querem que eu faça resenha de algum outro produto, talvez eu já utilize esse produto, talvez eu compre para fazer esse teste aí para vocês, para me comentar com vocês a minha opinião sobre esse produto. Espero que vocês gostem desses vídeos, eu vou tentar trazer toda semana para vocês algum produto diferente que eu utilizei e falar sobre ele para vocês. Vamos lá para esse primeiro produtinho, primeira resenha, então? Então eu vou trazer para vocês um produto, na verdade são dois produtos, né? Um kit, que são um shampoo e um condicionador da marca Ox, tá? Esse aqui é de alurônico, já vou mostrar para vocês o produto, mas antes disso eu vou falar um pouquinho sobre o meu cabelo, né? Muitas pessoas lá no Instagram comentam sobre o meu cabelo, mandam mensagem, o que eu uso e tal. Eu nunca falei muito sobre isso lá, mas eu não costumo cuidar muito do meu cabelo. O meu cabelo, ele é natural, tá? Eu já fui patinada, já pintei meu cabelo descolorido, mas agora faz muito tempo que eu não faço nada nele, ele é natural. Então eu lavo ele, né? Com shampoo, condicionador, seco com secador e ele fica assim. Eu não faço nem escova no meu cabelo, ele fica assim, só secando mesmo no secador, tá? Então eu nunca tive muito esse cuidado de, poxa, pensar no shampoo que eu vou utilizar, no condicionador. Eu sempre usei qualquer um mesmo, tá? Mas esse mês eu pensei em diferente, né? Eu comecei a ver outras marcas no mercado, principalmente, e eu decidi comprar, então, esse kitzinho, pra ver se tem alguma mudança aí em relação ao comportamento do meu cabelo. Então, esses são os produtinhos que eu usei, faz mais ou menos aí um mês que eu comecei a usar esses produtos. Os dois são pra cabelo, né? Um shampoo e um condicionador da marca Ox. Esses aqui são um kitzinho de uma linha nova, da Ox, de alurônico, que promete, então, dar essa hidratação preenchedora, uma super hidratação no nosso cabelo. Falando um pouquinho das minhas primeiras impressões, eu não sou uma pessoa de cuidar muito do meu cabelo, não era, né? E de um tempo pra cá, eu comecei a cuidar um pouquinho mais dele. Meu cabelo, ele é liso, natural, ele é um cabelo, assim, que nunca me incomodou. Eu sempre gostei do jeito que ele foi, que ele é, né? E, mas, mesmo assim, eu decidi começar a comprar alguns produtinhos pra cuidar dele. Foi o caso desse kit, tá? Eu senti que esse kit deixou, sim, o meu cabelo super hidratado, tá? É super bom. Eu, dependendo do dia, eu tenho o costume eu não dissecar meu cabelo depois de lavar. A maioria das vezes eu não seco, por causa do tempo mesmo, eu tomo banho, eu tenho que sair e tal, eu tenho que trabalhar. E, mesmo assim, eu consigo pentear ele molhado e acaba não quebrando tanto, porque, realmente, ele hidrata pra caramba esse kitzinho, tá? E nem se fala quando eu seco, então, né? Ele fica perfeito. Aqui a gente tem o shampoo e o condicionador, os dois têm uma quantidade super boa, né? Eles são bem grandões, muito maiores do que os shampoos e os condicionadores tradicionais, tá? Os dois são produtos veganos, inclusive eu vou mostrar aqui atrás pra vocês, ó. É um produto sem silicone, sem sulfato, sem parabenos, que são composições químicas que conservam o produto por mais tempo, né? E que são prejudiciais à nossa saúde. Então, é muito importante ter esse selo aqui de sem parabenos, tá? Sem sal, sem corantes, sem óleos minerais, fragrância fixadora concentrada, 100% vegano, Então, ele não é testado em animais, isso também é muito importante, a preservação dos nossos animais, né? E não há teste também em animais. A questão de ser vegano é que não é utilizado em nenhum componente animal, né? E é isso, pessoal. Sobre a composição dele, é isso. Minhas primeiras impressões são que ele é muito bom, ele realmente promete e entrega essa hidratação, Essa super hidratação e valeu super a pena. Cada um custou em torno de R$18,00, R$19,00. Um preço bom pelo tamanho do produto, é bastante produto. Eu acredito que isso aqui vai durar uns dois meses pra mim. Eu já tô usando há um mês e ele tem bastante dentro ainda, tá? Acredito que vai durar uns dois meses. Então, valeu super a pena. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo da minha resenha. Eu falei bem brevemente sobre o produto e realmente o básico dele, se ele é bom, se ele não é, se pro meu cabelo ele foi bom. Ó, o meu cabelo ficou assim, tá? Ele ficou bem macio, bem soltinho, ó. Lavei ele agora há pouco, como vocês viram o videozinho de eu secando ele, né? Então, ele ficou assim e eu super indico esse produto. Pra mim, foi muito bom. Então, pessoal, até o próximo vídeo, até a próxima resenha e tchau, tchau! Tchau, tchau!